MÚSICA Fala galera que gosta de futebol, fique por dentro de tudo que acontece no mundo da bola aqui, se inscreva e ative as notificações para receber todos os nossos vídeos. Nesse vídeo vamos falar sobre a operação Penalidade Máxima 2, que está investigando 9 jogadores de futebol por acusação não divulgadas. A reportagem do UOL apurou a identidade de 5 desses jogadores, começando por Igor Karius, lateral esquerdo de 29 anos que atualmente joga pelo esporte. Ele chegou ao time nesta temporada, mas na época de dois fatos investigados ele defendia o Cuiabá. Karius já teve passagem por outros times como Atlético Goianiense, Paraná e Asa. O próximo é Gabriel Tota, meio atacante de 21 anos que foi emprestado pelo Juventude ao Ipiranga do Rio Grande do Sul, há menos de uma semana. Além desses times, Tota também já jogou em Mirassol, Rio Preto e Novo Horizontino. E aí vem Vitor Ramos, zagueiro de 33 anos que defende atualmente a Chapecoense. Platense é o mais conhecido da lista, ele já passou por Vasco, Palmeiras, Goiás, Vitória, além de ter jogado no futebol mexicano e belga. Kevin Lomonaco é um zagueiro argentino de 21 anos que joga pelo Red Bull Bragantino. Antes de jogar no Brasil, ele passou por Lanos e Platense, além de ter jogado na base da seleção argentina. E por fim temos Moraes, lateral esquerdo de 25 anos que atualmente defende o Atlético Goianiense. Antes de jogar no time goiano, ele passou por Juventude, Santos, Mirassol, São Dento e na base do Flamengo. Tem uma outra informação porque o Ministério Público investiga jogos do Brasileirão por esquema de manipulação de resultados. Seis jogos da Série A são alvos da operação. Vamos acompanhar todos os detalhes com João Vitor Rocha. O Ministério Público do Estado de Goiás deflagrou a segunda fase da operação Penalidade Máxima, que investiga a manipulação de resultados em partidas de futebol. São investigadas cinco partidas de campeonatos estaduais deste ano de 2023, do Campeonato Paulista, Goiano, Gaúcho e Mato Grossense, e também seis partidas do Campeonato Brasileiro do ano de 2022. Palmeiras 2, Juventude 1. Inclusive, segundo o Ministério Público do Goiás, um jogador já confessou ter participado de um esquema nessa partida. Santos 1, Havaí 1, RB Bragantino 1, América Mineiro 4, Goiás 1, Juventude 0, Cuiabá 1, Palmeiras 1 e Botafogo 3, Santos 0. Foram cumpridos três mandados de prisão preventiva e 20 buscas e apreensão em 16 municípios de seis estados diferentes aqui do Brasil. Por exemplo, o zagueiro Vitor Ramos, que é ex-Palmeiras e Vasco e atualmente atua na Chapecoense. O lateral esquerdo Igor Carius, do Esporte Recife. Também Kevin Lomônico, que é jogador do RB Bragantino. E Gabriel Tota, que é jogador do Juventude do Rio Grande do Sul. Outros nomes também estão sendo investigados, mas o Ministério Público de Goiás não informou quem eles são. A investigação se centra na crime de organização criminosa, na integrar, construir organização criminosa, bem como crimes previstos no Estatuto do Torcedor, de corrupção em âmbito desportivo, porque é crime tanto aquele jogador envolvido que solicita ou aceita vantagem indevida para promover qualquer alteração de evento, não só resultado em um evento, em uma partida desportiva, tanto ele pode responder por crime, quanto quem o alicia. Segundo as investigações, esses jogadores que participavam desse esquema de manipulação recebiam em torno de R$ 50 mil a R$ 100 mil para realizar ações específicas, como por exemplo receber um cartão amarelo, um cartão vermelho, realizar um pênalti ou até uma cobrança de escanteio. O objetivo principal é que as pessoas que participavam deste grande esquema recebessem altos valores em casas de aposta.